Os investidores aproveitaram a ausência de funcionários e saquearam a sede da empresa, levaram tudo o que puderam. Aqui é onde funcionava a recepção da empresa e como a gente pode ver, todos os móveis que tinham aqui, sofá, mesa, cadeira, já foi tudo retirado. Janelas quebradas, agora a gente vai entrar aqui, onde funcionava a parte de... Ali tinha uma sala com uma secretária que atendia os investidores, tudo quebrado, como a gente pode ver, gesso no chão, material. E lá pra dentro era onde ficavam os operadores, onde eram feitas as operações financeiras e tá tudo quebrado. O pessoal tá aproveitando pra levar o que pode. A confusão começou no meio da tarde de hoje, depois que o empresário Cleiton Alves anunciou nas redes sociais o fim das atividades da empresa. Fala pessoal, aqui quem fala é Cleiton Alves e eu venho aqui pra esclarecer algumas coisas que estão acontecendo e acabar com a principal dúvida. A Doge Trading, hoje dia 5, encerra suas operações no mercado. No vídeo, Cleiton justifica que a empresa tem sido alvo de um grande número de processos. Recebeu uma enxurrada de processos, muitos já antigos, ou questões banais, 51 reais que a pessoa mandou e não chegou até o suporte da gente pra ser corrigido. Se você já lucrou, a empresa não tem mais nada que pagar. E se você ainda não lucrou, não se desespera, você vai ter sua raiz devolvida. Pode ficar tranquilo em relação a isso. A empresa foi criada em janeiro por Cleiton. Através dela, as pessoas aplicam uma quantia em dinheiro e a promessa é que em 40 dias o investimento rende 60%. Além disso, cada investidor também pode inserir pessoas em uma rede própria e assim multiplicar os ganhos. Esse modelo se caracteriza como marketing multinível. Mas tem muitas pessoas que não tiveram tempo de ter o seu capital de volta, né? Pessoas que investiram sonhos, venderam casa, venderam carro, venderam motos. Tem pessoas que você coloca na sua rede confiando na palavra da empresa, que no caso era 4% diário. Então teve pessoas que eu coloquei na rede que não chegaram a tirar seu capital. E isso não fica só ruim pra empresa, mas fica ruim pra gente também que indicou, né? Nas redes sociais, o dono da empresa costumava ostentar uma vida de alto padrão, com passeios de jatinho, festas e carros de luxo. Rafael, que pegou empréstimo de R$ 2.200,00 pra investir na empresa, se sente enganado. A gente tava aqui pra ver se tentava alguma coisa, mas aí tá aí, né? Fechou e ninguém deu satisfação.